Alfredo, teve mais alguma ocorrência? Sim, Ana. Ontem, um carro conduzido por um homem acabou ali causando um acidente na Avenida Antônio Trajano e foi necessário a presença da polícia militar. Próximo à rodoviária, alguns usuários que teriam colocado os carros estacionados, usuários da via, perdão, vamos deixar claro, deixaram os carros estacionados na lateral da Avenida Antônio Trajano quando o motorista de um veículo acabou perdendo o controle e abarruando com esses carros. Assim que a polícia foi chamada, houve um princípio de desentendimento ali, mas rapidamente a polícia conseguiu conter e levar as partes aí para a orientação de fazer o boletim de ocorrência virtual por não ter vítimas, não ter lesão corporal, apenas danos materiais. chamou atenção aí porque depois da apuração dos votos, Ana, só foi acidente de trânsito.